Check-up no rádio. Tem uma galinha do seu Paulo, tá vendo? Só não veio a torrada, né? É, não, mas aí o bichinho foi a coisa mais linda. Ele disse, minha mulher não faz nada pra ninguém. Ele fez isso aqui e mandou pra você. Não dá nada a ninguém. Fiquei bem emocionada. Seu Paulo, um beijo, que eu sei que o senhor tá escutando. Você escuta todo dia. Paulo Gomes, lá do Sítio Pintado, na zona rural de Timbobos Batistas. A galinha lá, ela é bem criada, viu? Deve ser maravilhosa, então, viu? Isabela, o nosso tema de hoje aqui no nosso programa, né? Vamos falar sobre nutrição e ansiedade. E aí? Vamos falar sobre nutrição e ansiedade. Eu acho que os temas que mais se falam hoje em dia envolvem saúde mental, saúde emocional, né, Marcos? Somos uma população adoecida e ansiosa, muito ansiosa. E aí, o que eu queria trazer pra vocês hoje, as pessoas muito me perguntam, Isabela, a nutrição, a alimentação, ela está envolvida nas questões de ansiedade, nas questões de depressão? E minha resposta é sim. Esse final de semana, eu fiquei imersa na minha pós-graduação e foi um final de semana inteiro sobre saúde mental e emocional. E como a alimentação, ela influencia em relação a isso. E eu resolvi trazer pra vocês, quando o Marcos perguntou, qual o tema? E eu, vamos aproveitar e falar sobre a saúde mental. Então, em relação à ansiedade, gente, a gente precisa nos questionar, ter muitos questionamentos, né? Qual a causa disso, né? A gente sabe que não existe uma causa. São várias causas que podem trazer essa ansiedade patológica. Todos nós somos ansiosos e a ansiedade é bem-vinda, né? Você está ansioso pra viajar, mas quando essa ansiedade, ela tem picos e momentos diferentes, isso se torna muito prejudicial e precisa de tratamento. E aqui eu falo, como nutricionista da minha área, como a gente pode ajudar o paciente nesses momentos, tá? Então, os fatores ambientais é o que nós podemos modificar. E nos fatores ambientais que podem desencadear essa ansiedade, está aí a alimentação, está o sono. Então, a gente já sabe que pessoas que não dormem bem, que não têm sono reparador, hoje a gente vê uma geração muito envolvida com telas, né? Esses adolescentes, esses jovens, as crianças, muito envolvidos com telas e perdendo sono. Isso vai ter prejuízos cognitivos importantes. Isso vai aumentar sintomas emocionais, sintomas mentais. Então, pra pessoas ansiosas, pra pessoas depressivas, o fato do não dormir também vai ser importante aí pra aumentar esses sintomas, tá certo? A questão também, gente, do intestino, né? Como, quase finalizando minha pós-engastroenterologia, nutrição-engastroenterologia, eu jamais iria deixar de falar sobre o intestino, quando a gente sabe que o intestino, ele tem uma relação direta com o cérebro. Eles se comunicam diretamente. E o intestino não fala com o cérebro apenas de uma forma, ele tem oito formas de se comunicar, tá? Então, é uma via de mão dupla. O intestino conversa com o cérebro e o cérebro conversa com o intestino. E o intestino conversa, chega a enviar informação pro cérebro, se a gente separar 100% dessa comunicação, 90% é do que o intestino fala com o cérebro. E 10% é do que o cérebro fala com o intestino. Então, a gente para e pensa assim, meu Deus, se meu intestino estiver ruinzinho, se ele estiver adoecido, então, será que meu cérebro vai estar adoecido também? A resposta é sim, tá? Então, o intestino adoecido, o intestino inflamado, ele vai também enviar essas informações que irão causar também inflamação no cérebro. Então, a gente tem que parar pra pensar assim, se eu estou adoecido, o meu cérebro estará adoecido. Se o meu cérebro também estiver adoecido, o meu intestino estará adoecido. Então, um exemplo muito importante é quando você tem crise de ansiedade, tem pessoas ansiosas que elas têm diarreia, né? Então, o que é que acontece? Um dos sintomas de ansiedade é aumentar ou diminuir o trânsito intestinal. Então, pessoas que têm diarreia e tem pessoas que têm constipação, que é o intestino preso, tá? Então, nesses momentos de diarreia, a gente também tem estratégias na alimentação pra trabalhar. Outro ponto importante em relação à ansiedade, em relação à alimentação, é a questão da inflamação, tá? A gente precisa modular a inflamação e estresse oxidativo. Por quê? O nosso cérebro, ele é muito sensível à inflamação. Então, Isabelle, que inflamação é essa? Inflamação periférica do corpo mesmo. O corpo está inflamado, o cérebro começa a produzir também substâncias que irão inflamar e adoecer. Então, fazer esse controle através da nutrição, nós temos como modular esses processos. Alguns momentos-chave que irão atrapalhar isso aí, tá? Ou que irão ajudar, a gente tem como modular na alimentação, tá certo? E, por fim, a gente trabalhar também, né? O estresse. Eu sempre brinco com meus pacientes que, às vezes, quando vem a orientação, assim, né? Pra mim, quando vem algum encaminhamento médico, algum encaminhamento de outro profissional, e aí tem nas orientações, né? Controle de estresse. Eu fico brincando. Diga aí, diga ao seu médico. Se ele souber controlar, me diga que eu preciso também, né? Eu fico brincando. Mas, assim, é algo muito difícil de se fazer controle hoje em dia. Mas, com algumas estratégias específicas, a gente também consegue. Gente, por que eu trago esse tema hoje? Porque nós temos índices absurdos de ansiedade na sociedade, principalmente pós-pandemia. Nós temos adolescentes ansiosos. E a gente precisa trabalhar todo um contexto que também culmina com a atividade física, tá? Então, já é sabido e comprovado cientificamente que pessoas que não realizam atividade física, elas têm mais sintomas de ansiedade e são mais ansiosos. E os que são já ansiosos, eles pioram os sintomas exatamente por não fazerem. Então, assim, eu já compartilhei aqui uma vez no programa um episódio de ansiedade que eu tive na pandemia. E eu tive indicação, inclusive, medicamentosa, mas não cheguei a realizar, né? A fazer uso do medicamento porque iniciei a atividade física que na época tinha parado tudo. As academias estavam fechadas e o meu retomar a atividade física me fez melhorar completamente e minimizar absurdamente esses sintomas. Então, assim, eu sempre digo aos meus pacientes, por favor, realize a atividade física que isso já é um ponto de melhora para a sua ansiedade. Em relação à alimentação, gente, eu vou trazer um resumo, né? Não tem como eu trazer tudo. Tem todas as minhas estratégias que eu posso utilizar. Ah, Isabelle, eu vejo muito na internet, eu vejo muito na televisão suplementos que ajudam a ansiedade. Suplemento é perfume, tá? Em alguns casos, a gente usa no começo. Mas ninguém passa perfume sem tomar banho. Às vezes passa, né? Só para dar aquela tapeada. Mas a gente precisa higienizar tudo. A gente precisa, a história, tomar o banho para poder passar o suplemento. Muitas vezes a alimentação supre. E a gente precisa entender esse momento que a alimentação realmente vai suprir e que a alimentação realmente não vai conseguir chegar à suficiência e a gente precisa suplementar. Tá? Então vamos começar com os alimentos, tá, Marcos? E aí eu vou terminar nos chás, que todo mundo fica empolvoroso aqui. Primeiro, a gente tem fontes, a gente precisa ter fontes aí de triptofano. O que é isso, Isabelle? É um aminoácido que ele vai gerar um neurotransmissor chamado serotonina. Que essa serotonina, ela vai estar envolvida tanto em questões de ansiedade como depressão. E a gente é muito na... Quando você vai para o médico, muitas vezes ele passa uma medicação para estimular isso, tá? Na nutrição, a gente tem como também estimular através da alimentação. Porém, suplementação só pode ser feita com um profissional. É no caso do triptofano. Por quê? Se você já usa medicação para ansiedade, né? Algum ansiolítico, isso pode ser muito prejudicial. Você pode ter exacerbação de sintoma, porque a gente está tentando, né? Dar um nutriente que já vai estar em insuficiência e ele vai desviar a rota e aumentar essa inflamação, tá? E aumentar esses sintomas. Piorar os sintomas, na verdade. Então, assim, onde eu posso encontrar na alimentação, a gente vai trazer isso na alimentação, muitas vezes, nas leguminosas. O que é isso? Feijão, grão-de-bico, lentilha. A gente não tem muito o hábito do grão-de-bico e da lentilha, é mais o feijão. Então, eu vou dizer mais o feijão, tá? Uma porção de feijão já dá... Uma concha, por exemplo, já dá a necessidade, a metade da necessidade que a gente tem desse triptofano no dia. Então, Isabelle vai ajudar a ansiedade, sim. Tá? Sim, é super necessário para a gente formar o neurotransmissor. Oleaginosas, né? Castanhas. Eu vejo muito na internet aquelas coisas que tem nozes. As nozes, elas parecem com o cérebro. O desenhozinho do cérebro. Então, é interessante para o cérebro. Por quê? Porque ele tem muito essa fonte de triptofano. E uma porção por dia, eu sempre gosto. Isabelle, quanto é uma porção? Geralmente, 30 gramas. Dá um punhadinho. Você colocar na mão, encher a mão aqui um pouquinho, você consome esse punhadinho de 30 gramas por dia. Ele vai fornecer também, junto com o feijão, quase a necessidade diária desse triptofano. E onde eu encontro mais? No leite e derivados. Você vai encontrar no frango, né? Em grande quantidade. Muita gente só associa a banana, mas a banana, ela tem uma quantidade bem menor. As sementes têm muita quantidade, tá? Então, uma porção de oleaginosa por dia, uma porção de leguminosa, que é feijão, enfim. Trazer também para essa alimentação. Diminuir a quantidade de produtos industrializados, porque eles vão prejudicar. Eles têm substâncias que vão prejudicar e aumentar essa ansiedade. Por exemplo, quem consome café em excesso, o café, ele vai piorar a ansiedade de muitas pessoas. Ah, Isabelle, mas eu não consigo ficar sem tomar café. Tá, então diminua. Vamos reduzir essa quantidade, pelo menos para uma xícara, no máximo duas xícaras ao dia. Tá? Mas quem puder evitar, no caso da ansiedade, tá? Você precisa reduzir esse consumo intenso de café. Então, a gente tem também alguns nutrientes que estão lá nos legumes, nas frutas, nas verduras, nas sementes de abóbora, de girimundo, de girassol, que é o magnésio complexo B, que eles são extremamente necessários para que eles entram nessa via de formação aí da serotonina. Tá? A gente tem também, gente, o cacau. O cacau, ele é extremamente importante nesse processo. E eu vou dizer por quê? Para a saúde mental, não só para a questão de ansiedade, tá? É o cacau, né? Aquele chocolate é o leite não, tá, gente? O cacau. Você pode fazer o consumo do chocolate, por exemplo, até 70%, no mínimo 70%. Por quê? Porque ele vai melhorar a sua saúde mental. Além dele ter também triptofano, ele vai aumentar uma substânciazinha no cérebro, BNDF, que ela vai formar novos neurônios, vai proteger os neurônios e vai facilitar a comunicação entre eles. Então, é a saúde mental, a saúde cognitiva mesmo, que ele vai melhorar além da ansiedade. No caso, não é o chocolate, é o cacau. É o chocolate 70%. Sim. Aquele meio amargo, amargo, né? E aquele cacau em pó também serve, né? Também serve. Outra pergunta, Marcos. O cacau em pó também vai servir. E aí vai muito, porque assim, nem todo mundo consegue o sabor, aceitar o sabor do cacau em pó, né? Então, aí você pode fracionar ao longo do dia numa vitamina, num suco, né? Colocar numa banana, por exemplo. E aí você vai estar aumentando aí, contanto que você consuma até 20 gramas ao dia. Tá certo, Marcos? Ótima pergunta. E também a cúrcuma, né? O açafrão da terra. Eu vejo muitas pessoas criticando outros que fazem shots, né? Aqueles shots que você bota um pouquinho de água, cúrcuma ou gengibre, né? Então, aquilo ali é uma forma de a gente estar trazendo substâncias que serão interessantes para nós, para a nossa saúde. Então, colocar a cúrcuma ali, ou o açafrão da terra, ele vai trazer também muitos benefícios. Só para vocês terem uma ideia, é uma das substâncias que mais se estuda para a ansiedade. É uma substância presente na cúrcuma, que é a curcumina, tá? Então, nos estudos a gente vê muito a suplementação da curcumina, de forma muito positiva. Mas a gente pode estar adicionando na forma da cúrcuma, adicionada alimentos, e sempre na presença de gordura, tá? Como, por exemplo, adicionar a cúrcuma no frango, adicionar a cúrcuma no leite, por exemplo, né? Tem pessoas que fazem leite com cúrcuma. Então, assim, pode adicionar e trazer para dentro da alimentação essa cúrcuma. Tá certo, Marcos? Então, feijões, oleaginosas são as castanhas, mas frutas, legumes, verduras, a cúrcuma e o cacau. E agora para os chás, né? Para a gente finalizar. Os chás, eles são muito importantes para a gente causar o relaxamento e aí está em outro neurotransmissor, que é o GABA. Então, a gente vai buscar o relaxamento. Então, o que é que eu oriento? Maracujá. Eu falei no outro programa. Folha de maracujá. Maracujá, suco de maracujá, não acalma. O que acalma? Isso é mito. É mito. Enganaram você a vida inteira. As vovós vão se revoltar comigo agora. Então, assim, é mito. O que acalma é o chá da folha do maracujá. As substâncias calmantes estão na folha do maracujá. Então, é a folha do maracujá que você vai fazer chá. A camomila. A camomila, Marcos, é muito importante também para aquelas pessoas ansiosas que têm diarreia. Porque a camomila, ela vai também acalmar o intestino e ela vai, de certa forma, segurar essa diarreia, tá? Então, a camomila, tanto para a questão da ansiedade como para a questão da diarreia, ela não vai dar tanto sono, tá? E a melissa. A melissa para pessoas que são compulsivas por doce, né? Em momentos de ansiedade, eles têm uma compulsão por doce. Então, ela tanto vai acalmar como vai diminuir essa vontade de comer doce, essa larica atrás de doce. E, por fim, o mulungu, né? E esse mulungu a gente vai trazer mais para a noite porque ele vai causar sono. Tá? Então, a gente pode usar folha de maracujá, a camomila, a melissa e o mulungu. Que bom, né? O Alexandre, ele não toma chá de camomila. Segundo ele, ele perde um pouco o apetite sexual. Isso é mito ou é verdade? Isso é mito, viu? Tá assim, ó, Alexandre, sobrou para você. Você está vendo o bichinho estar ali bem quietinho, de olho fechado, né? Isso, essa questão do relaxamento acontece muito com o capim santo, tá, Marcos? Com a camomila, não. A camomila, ela vai ter mais essa função gastrointestinal, reparação de mucosa e para a gente fazer o relaxamento através do gaba. Então, já o capim santo é mais complicado, né? É, o capim santo é. Sete horas, nove minutos, Isabel. Obrigado por ter perguntado, Alexandre. Para eu não ficar... Você quer se defender, não? Não, não, estou tranquilo. Mas é uma pergunta para a Isabel. Isabel, o ouvinte pergunta se o chá da folha da graviola tem algum benefício. Tem, tem, gente. Ó, hoje a gente está vendo muitas questões relacionadas à diminuição de inflamação, né? A gente está vendo... Eu não sei se vocês percebem também, se fala muito da graviola para câncer, né? Não sei se vocês já ouviram, né? Então, o que é que acontece em relação a isso, Isabel? Redução de inflamação. Então, chá de folha de graviola, né? Para redução de inflamação. Quando a gente diminui a inflamação, gente, a gente melhora muito todas as questões do corpo. Isabel, nesse caso, diminui a inflamação. Vai melhorar também a questão do cérebro? Sim, por quê? Em períodos... Que inflamação seria essa, Isabel? Obesidade. A obesidade gera uma inflamação de baixo grau. Doenças inflamatórias intestinais. Aquela pessoa que adoece muito, que tem alguma desregulação do sistema imunológico. É um tipo de inflamação que também vai ser prejudicial para o cérebro. Então, seu corpo adoecido e inflamado, adoece o cérebro, porque ele vai aumentar essas substâncias lá dentro. Obrigado, Isabel, por sua participação. Onde é que a gente lhe encontra aqui em Caicó? Lá na Galeria Malvina, gente, que fica em frente à Prefeitura Municipal. Tá? Na sala 204. O telefone para contato é 996040655. Tá? E no Instagram, nutricionista.isabeli. 7 horas 10 minutos.